Boa noite, gente! Eu sou muito pontual, não sou? Eu sou muito pontual. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo aí... Dá bom te aumentar meu microfone, que ele estava muito baixo. Mas vocês estão me ouvindo, estão me vendo aí, não é não? Estão, né? Estão sim. Fala pra mim. Fala pra mim. Pessoal já está lembrando do Geleia. Já vou mandar uns alôs aqui. Uns boas-noites aqui pra Bruna, pro meu irmão Tiago, pra Laila, pra Ana que lembrou aí do Geleia, Bianca, Louie, Vini, Emily, Renan. Boa noite. Dá um feedback aí, gente. Vambora que hoje tem bastante coisa pra falar e aula importante aí com questões e tal. Salve, André! Grande André! Que saudade de ser, André! Marcela, canal Loucomania, muito obrigado pela presença, sempre aí contribuindo com a gente também nos vídeos. Fico muito grato. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Thalita, Júlia. Vocês são aí do Brasil inteiro, não é não? Já estou vendo aqui na Twitch também que já está tudo certo. Para se chegar alguém lá na Twitch, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui Dão Pedro estava... Vamos lá, não é isso não. Vamos lá. Eu queria primeiro mandar um boa noite pra todos, pra todas. Um abraço gigantesco pra todo mundo. Menos! Menos! Meu efusivo abraço só não vai para os... Qual que é o nome? Qual que é o nome lá? Os imbrocháveis? Fala aí pra mim. Menos para os... Os... Esqueci como é que o... O coisão falou. Mas ó, boa noite pra todo mundo. Eu já queria, estou convocando hoje. Mozão não está aqui em casa, mas ela está aí no chat. Ela está entrando aí pra... Interagindo no nosso chat pra poder... Moderar o chat aí. Estou esperando o Mozão. Mozão foi pra cidade dela, né? Foi pra Minas. Mas não foi o imbrochável que ele falou? Foi? Não sei. Não lembro. Mozão... Mozão daqui a pouco está entrando. Menos pra gado. Gado, gado... Porque gado, gado... Gado murge, não dá bom dia. Então é isso, gente. Mas vamos lá. Boa noite, show. Show de... Vambora. Não, torcedores de todo mundo aqui merecem uma boa noite. Vamos lá então pros recados. Então, o primeiro recado já dei, né? Mozão não está aqui comigo hoje. Estou aqui com os cachorrinhos. Eles estão tristes, tadinho. Porque eles são muito ligados ao Mozão. Mas Mozão vai entrar aí no chat daqui a pouco. Daqui a pouco ela manda aí pra gente um alô. Acabei de falar com ela. Ela falou que eu estou entrando pra moderar o chat aí com você. Eu agradeço demais a presença de todos e todas. Porque a gente sabe que é difícil estar aqui num feriado. Por mais que não seja um feriadão. Amanhã volta tudo ao normal aí. Mas eu estou muito feliz aí com a presença de todos e todas. Pra essa aula que é muito importante. E coincidiu, viu? Cair no dia da independência. Do bicentenário da independência. Vamos aqui tecer nossas críticas. Falar. Mas, sobretudo, passar um conteúdo importante para o Enem e outros vestibulares. Eu peço também já pra que vocês curtam. Tá? E já vamos dar um primeiro ban. Porque a gente aqui está pra ter aula, né? Então. Ok. Então vamos lá. Tá bom? A gente aqui está pra ter aula. Então a gente não vai hoje... Não tem interesse de fazer outras coisas aqui, não. É o seguinte, gente. Vamos lá. Coisas importantes a serem destacadas aqui. Primeira coisa. Então, na semana que vem teremos nossa live. Deixa eu abrir aqui pra ver qual vai ser a live da semana que vem. Né? Que eu gosto sempre de passar pra vocês aí. É... A live da semana que vem. Será? Em filosofia a gente vai ter uma... Ó! Eu conto com a presença de vocês na segunda-feira. Porque em filosofia vai ser a live, tá? Não estou conseguindo abrir o Twitter aqui. Está dando pau no navegador. Deixa eu pegar pelo celular. Na semana que vem, a live de filosofia é muito importante. Porque ela é uma live sobre Kant. Tá? A gente vai falar da obra do Immanuel Kant. Então, estejam presentes. Porque é muito importante. A gente vai falar de ética, moral, questão de mentira, conceito de mentira. Conhecimento em Kant. Então, semana que vem, dia 12 do 9, Immanuel Kant. Em história, na quarta-feira da semana que vem, nós estaremos falando de revolução industrial e revolução francesa. A tarefa é difícil falar de duas revoluções grandes aí num dia só. Mas estaremos aqui. Amanhã tem live de biologia. Tem revisão de biologia do Tiago. Tiago, manda aí pra mim. Eu já pedi pra você mandar lá por chat. Acho que por WhatsApp você não deve ter visto ainda. Mas manda pra mim aí qual que é o tema. Amanhã tem live de biologia. Tá? Amanhã, então, tem revisão de biologia no canal Renologia. É o segundo link da descrição. Tá bom? É o segundo link da descrição. O primeiro link da descrição é o nosso material em PDF da aula de hoje. Junto, também tá aqui no comentário fixado do chat. Tá bom? Amanhã tem revisão completa de sistema digestório. Cai demais no Enem. E sistema respiratório. Perfeito, Tiago. Obrigado. Elas ficam sempre disponíveis. Tire Blue. Tá bom? Só esperando o Mozão aí. Tá? Mozão, se você estiver vendo a gente aí, tu me manda uma mensagem pra ela aqui. Tá? Rapidinho, gente. Rapidinho, gente. Ok. Tá. Tá. Primeira coisa. Fala, rata leiteira, aqui no tweet, aqui, mandando um alô pra gente. Vamos lá, então, começar. Então, nós já demos uns recados. Eu quero dar um outro recado aqui importante. Eu dei esse recado no meu Instagram. Mas eu vou dar esse recado aqui já direto em live pra vocês, antes da gente começar, que ele é muito importante. Quem esteve presente, quem esteve presente na aula passada, segunda-feira, de Iluminismo, vocês viram que o Mozão, a Marília, ela deu umas boas interagidas aqui em live com a gente. Ela primeiro fez uma pergunta minha sobre John Locke e a questão do caos da Inglaterra. E depois, eu não lembro direito quais eram as intervenções dela, ela fez uma intervenção sobre Rousseau e a questão do urbanismo. E ela, eu já falei pra vocês, né, ela inclusive falou aqui que nas últimas três redações do Enem, ela quase tirou mil nas três últimas redações do Enem, ela é muito boa de redação. E a gente vai fazer aqui no canal também um conteúdo focado nisso, tá? Inicialmente a gente pensou em live, mas talvez a gente faça em vídeo. Qual que é a ideia? Eu sempre vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, então me sigam no Instagram ou no Twitter. Ontem eu já abri essa caixinha de perguntas, ela já não tá mais lá, ela já... Ela já venceu. Perguntando quais são os temas que mais vocês querem, que vocês têm medo ou que vocês almejam, que vocês acham que pode cair em redação. Tendo esses temas, a gente sempre vai pegar de três a quatro temas, os mais ali que coincidem, e a gente vai fazer ou um vídeo ou um live. Eu sei que a maioria gosta de live, mas vai ser em uma live, se for live vai ser na sexta-feira, então tem que ter a presença de vocês, porque o YouTube não valoriza conteúdo de live, tá? E aí a gente vai ter isso com uma semana de antecedência, aí quando a gente tiver a nossa live, eu e Marília, a gente vai tentar, vai fazer um levantamento pra vocês de qual referencial teórico, tanto de história, filosofia ou sociologia, vocês podem utilizar, pra dar um direcionamento, não que vocês tenham que usar só esses, pra ajudar vocês, porque eu sei que é sempre legal pra você pegar o conteúdo que a gente trabalha e tentar levar pra uma questão da redação, que é uma preocupação de muita gente. Se vocês quiserem, a gente faz em live mesmo, tá? Mas é uma sexta-feira e a gente precisa contar com a presença de vocês, porque o YouTube realmente não valoriza e a gente acaba perdendo muita coisa aqui, tá? Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem dessa ideia, a gente vai fazer. Não vai começar essa sexta, porque a Mãozão tá viajando, mas vai ser semana que vem, ela vai fazer a live junto comigo, tá bom? Se for o caso. Então assim, até o Enem também, tá? Seria o nosso compromisso de sexta-feira. Não vai ser revisão, a gente pega os principais temas, que vocês aí pediram durante a semana, e a gente tenta levantar frases, tenta levantar conceitos históricos, ou pensamentos de filósofos, de sociologia também, pra ver onde que a gente pode caminhar em determinados temas, fechou? Bom, bom, dado esse recado, já mandei mensagem aqui pro Mãozão, tá bom? Vamos lá, sextão, sextão, sextão que tão, tá dando mais jeito do que eu imaginava aqui hoje. Então vamos começar, né? Eu sei que eu já enrolei demais, já temos aí quase dez minutos. A gente pode fazer também, viu, Mariana? Uma resolução de alguma questão, aí a gente encaixa dia. A gente pode fazer algumas resoluções aí. Hoje falou tanto de independência, eu fiz inclusive um story, eu fiz um vídeo no Instagram falando sobre independência enquanto eu fazia minha skincare. Vamos começar, gente? Vamos começar? Sem enrolação? Vamos começar? Vamos antes de tudo... Vai, tchau. Vamos baixar aqui o nosso conteúdo, nossa, nossa... Né, nossa... Rescan aqui. Ah, porque é muito difícil você criar um canal e monetizar e tal. O que que nós, nós acabamos monetizando? Tá aqui o nosso... Bate palma aí pro Mãozão. Essa... Essa, Thumb, ela foi, na minha opinião, junto, ela bateu de frente com a da Noviça Rebelde. Tá? Ela bateu de frente com a Noviça Rebelde. É sensacional. É o Dom Pedro, é uma referência à entrevista dos presidenciáveis agora, né, no Jornal Nacional. É uma fotografia, inclusive, do presidenciável, junto com o Bô, né, que me colocou na carinha, trocou as carinhas e fala... Ó, o Rude, o Rude Rã brincando aqui. Dom Pedro, houve mesmo independência? O que mudou? Em nome da verdade. E aí ele fala, eita, socorro, Batman! Era pra... Eita, socorro, Batman! Vamos lá. Porque esse é o... Esse é o grande debate, tá? Que a gente tem que fazer, e aí a gente já começa com o conteúdo. Eu já aviso vocês. A gente vai ter dois momentos aqui de revisão. O primeiro revisão, o primeiro momento, é o momento que antecede a independência. Então a gente vai falar do período de regência de Dom Pedro I. Ele virou... Ele foi um regente no Brasil antes da... Depois da saída do Dom João VI e antes da independência. E depois a gente vai falar da... Da... Realmente da... Do primeiro reinado, tá? Então são dois momentos. E aí eu já aviso vocês logo de cara. Já aviso... Ó, aí... Mozão entrou. Desculpe o atraso. Problemas técnicos no PC. Importante que você tá aí, Mozão. Eu já aviso vocês logo de cara. Em nome da verdade. No processo de independência do Brasil, houve mais continuidade em relação ao passado colonial do que rupturas. Por isso que essa capa faz essa referência da pergunta. A gente tem mais continuidade em relação ao Brasil-Portugal, Pacto Colonial, do que a ruptura. Por quê? Vamos lá. A escravização de pessoas continuou. Por... Mais de 50 anos ainda. Mais. Nem mais. A aristocracia rural... Ou, na verdade, as elites agrárias ainda tinham muito poder no Brasil. Certo? E vai ter durante a República também, durante muito tempo. Ainda tem, na verdade. Pobre não tinha vez. Pobre não participou do processo de independência. Certo? A gente teve uma Constituição que foi formada em 1824, outorgada de forma autoritária pelo Dom Pedro I, se tornando imperador. E essa Constituição definiu o poder moderador. O poder moderador é uma herança lusitana, é uma herança ibérica. Mas é herança de Portugal. Porque o poder moderador existia em Portugal. O Brasil fez... Quando já nem mais tinha em Portugal, o Brasil foi lá e fez o seu. O poder moderador. E outra coisa. O imperador do Brasil era português. Então a gente teve muito mais continuidade do que ruptura. para aquela pessoa pobre. Basicamente a vida dela não mudou. Mudou o quê? Para quem? Mudou para as elites que não devem mais obrigações a Portugal. Tá bom? Então é isso. Favoreceu muito mais Portugal. Inclusive o Brasil assumiu, né? Fez dívidas com Portugal para poder se tornar independente. A gente vai passar por esse processo aqui. Tá bom? Vamos começar então. Já passamos esses dados aqui. Vamos começar no primeiro slide agora de fato. dado esse recado. Processo de independência do Brasil. A gente chama aqui o primeiro reinado. Depois antes o processo de independência do Brasil. Dom Pedro I era regente do Brasil. De fevereiro de 1821 a setembro de 1822. Ao 7 de setembro. Então ele foi regente desde a ida, a volta da família real a Portugal. Vamos lembrar só que eu não vou ficar martelando muito nessa técnica que a gente já teve essa aula. Que Dom João vai lá e fala assim, ó, fica no Brasil, segura essa independência aí. Pelo menos eu tô voltando pra Portugal pela pressão da Revolução do Porto. E você fica aí, como regente do Brasil, tentando segurar a independência. A gente sabe também que ao longo desse processo de fevereiro de 1821 a setembro de 1822, a gente, são quase dois anos. Na verdade, um ano e meio. Dom Pedro assumiu um caráter da independência. Dom Pedro I, ele passou a ser muito influenciado pelas elites brasileiras e assumiu a ideia da independência. Inclusive você tinha cartas de Dom João VI depois falando, agora tá na hora de você voltar e a gente vai recolonizar o Brasil. E ele se nega, ele recusa. Então, ele é um regente, regente, lembra? O regente, ele não é, não tá na linha necessariamente hierárquica, ele ainda não é oficial, o imperador, não é o rei do Brasil. Ele é um regente, ele tá ali de forma temporária, tá bom? É, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Então, ele se torna regente durante esse período. Nesse período, aí, enquanto o Udi e o Jatão ali aprontando, nós vamos ter aí dois grandes partidos importantes aqui, e aqui é um debate que inclusive já foi cobrado no Enem. Dois grandes partidos aqui, que são, primeiro, o Partido Brasileiro, tá bom? o Partido Brasileiro que vai ter correntes liberais ou conservadoras, tá bom? É o Partido Brasileiro. Independente de ser liberal, correntes dentro do Partido Liberal, serem liberais ou conservadoras, eles almejavam, o Partido Brasileiro almejava a independência do Brasil pra não ter que ficar pagando imposto pra Portugal. Portugal quer recolonizar o Brasil, porque o Brasil até então era Reino Unido de Portugal. Você tem uma força muito grande de José Bonifácio, né? Que foi, inclusive, um ministro importante durante o primeiro reinado. O José Bonifácio, pra quem não sabe, inclusive, foi tutor do Dom Pedro II, tá? O José Bonifácio foi um parlamentar importante, inclusive, em Portugal e no Brasil, tá bom? E aí, aqui tem um debate que é muito importante que já foi cobrado no Enem. Aqui, dentro do próprio Partido Liberal, desculpa, no Partido Brasileiro, primeiro, vamos pensar em separar. Depois a gente resolve o que vai ser o Brasil. Porque aí você tem tendências liberais ou conservadoras. Vamos trocar o nome. Você tem tendências federalistas. O que é que significa isso? Tendências que dariam mais autonomia às províncias brasileiras. Federalistas. E você tinha tendências unitaristas, bem mais conservadoras. É aquelas que centralizam o poder nas mãos de uma pessoa só. Então, federalistas, dentro do Partido Brasileiro, e unitaristas. Esse é um debate que se fazia muito na época. Porém, Dom Pedro I, antes de qualquer coisa, vamos fazer a independência do Brasil. Tranquilo. E do outro lado, simples de entender também, nós tínhamos o Partido Português. Você tinha residentes portugueses que vieram com a família real, que vieram nesse meio, nesse bojo, que estavam aqui no Brasil. eram portugueses que almejavam a recolonização do Brasil. Tirar o Brasil daquela condição de Reino Unido a Portugal e Algarve e de fato recolonizar. Então, você tem Partido Brasileiro com tendências unitaristas, federalistas e unitaristas, ou liberais conservadoras, e você tem Partido Português que quer recolonizar o Brasil. Tá bom? Olha só. Então, é o seguinte. Agora, Dom Pedro tá sofrendo aquela famosa pressão, né, pra poder retornar a Portugal. Pressão do Partido Português, pressão do seu próprio pai. Vocês podem achar na internet, se eu não me engano. Eu não trouxe aqui, porque senão ficaria muito grande, mas as cartas de Dom João VI e as respostas de Dom Pedro I pra Dom João falando que não vai voltar. 9 de janeiro de 1822 é o famoso Dia do Fico. Inclusive, no Dia do Fico tem a pintura do Debré, eu acabei não trazendo aqui, esqueci, mas eu mostrei na aula retrasada, da semana retrasada do período joanino, uma aula do Debré, que é o Dia do Fico. Ele nega, Dom Pedro, ele nega no dia 9 de janeiro o retorno a Portugal. É onde tem supostamente, porque não é certeza que tem essa frase, né, essa frase, ela é muito mais, mais uma questão alegórica de falar se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? E além disso, do Dia do Fico, é estabelecido o chamado cumpra-se. Olha só, então o Brasil tá batendo de frente com Portugal. O que que é o cumpra-se? Qualquer medida portuguesa deveria ser aprovado pelo regente Dom Pedro I. Ou seja, Portugal mandou alguma coisa. Não, tem que passar por Dom Pedro I. Não é uma ordem de Portugal. Portugal vai reagir. Portugal reage. Em agosto de 1822, já chegando, aquecendo para a independência, cerca de um mês, Portugal decreta anulação de todas as decisões advindas de Dom Pedro I do Brasil. Falou assim, nada o que que eles estão falando ali vale. A gente vai sim recolonizar o Brasil. Então a gente tem um debate de ideias, o debate da independência e o debate da recolonização. Certo? A gente vai passar pelas obras também já já, que vai ser muito bacana. Tá bom? Vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo aí e a gente vai passando aqui. Tem mais coisas para falar. Vamos lá. Dom Pedro, ele é aconselhado por José Bonifácio, que era um grande mentor dele, depois eles brigam e tal, e pela sua companheira, que vai se tornar a imperatriz, né, primeira do Brasil, que é a dona Maria Leopoldina, a iniciar viagens pelas províncias em busca de apoio. Pera aí, rapidinho, só um minuto. Abre a janela um pouco aqui, gente, porque tá calando. Por que apoio? Vamos entender. O que que é o Brasil? O que que é o Brasil nesse período? O Brasil é fragmentado. A gente já viu durante a colônia, quando a gente, por exemplo, fala lá da Inconfidência Mineira, que eles queriam a independência de Minas, porque eles não tinham identificação com o Brasil. Vamos pensar nos bandeirantes paulistas. Para os paulistas, é São Paulo. Para a Bahia, para os baianos, é a Bahia. Na conjuração baiana. não existe Brasil, sabe? E mesmo depois da independência, a construção de Brasil ainda é uma questão muito delicada. Hoje existe o Brasil. A gente pode falar que há um processo de identidade, que há uma manutenção desse processo. mas naquele período, não. Então, o Brasil é um país, naquele tempo nem era país ainda, continental, cheio de províncias espalhadas, que ainda eram capitalistas, que agora estão se tornando províncias, e uma turma de um lado não tem identificação com a outra. Então, o projeto de independência, ele precisa ser discutido na maior parte das províncias possíveis. Certo? Então, Dom Pedro precisa discutir com as... mas aqui ele está falando das elites, dos governadores das províncias, para ver se eles vão aderir ou não ao processo de independência contra Portugal, porque Portugal está ameaçando invadir, mandar tropas para o Brasil, e o Brasil nem sequer exército tem. Nem sequer exército tem. Exército brasileiro é coisa que vem bem para frente no século XIX. Você tem uma guarda de Dom Pedro, você tem uma tropa, mas não tem exército. A prática que Dom Pedro fazia, e que Dom João fazia também, era contratar, gente, era contratar mercenários, principalmente franceses e ingleses, se contratava para poder abalar um foco de rebelião. Por exemplo, lá na Revolução Pernambucana de 1817, Dom João VI, Dom João na época, contratou mercenários. Certo? Então, Dom Pedro precisa viajar pelo Brasil. Essa viagem não vai durar tanto, tá? Porque não vai dar tempo. Mas existem regiões, e vale citar aqui, e eu tenho certeza que vocês querem, porque não tem vídeo disso no canal, eu vou fazer um vídeo sobre a independência da Bahia. Antes mesmo dessas viagens de Dom Pedro, a Bahia já estava no processo de independência. Olha lá, na Bahia já estava ocorrendo a guerra de independência desde 19 de fevereiro de 1822. A independência do Brasil foi em 7 de setembro. E ela não se concretiza com a independência em 7 de setembro. Ela só vai ser concretizada através de luta armada em 2 de julho de 1823. Então, durante muito tempo, inclusive, eu já cheguei até a falar, e é um erro, a gente tem que se corrigir também. Ah, porque não teve luta armada. Teve no Brasil, teve sim, é um erro que a gente tem que corrigir. Eu estou fazendo aqui a minha correção, inclusive. Houve, eu acho que vale também, inclusive, fazer um vídeo sobre a independência da Bahia, né? E houve um processo de resistência do povo baiano contra as tropas portuguesas que eram comandadas pelo coronel Madeira de Melo. Durou, foi sangrenta, você teve tropas portuguesas invadindo a Bahia, certo? É ali que, inclusive, caiu a questão, sabe, muito importante de Maria Quitéria, não foi? Foi Maria Quitéria, se não me engano, não foi? que se vestiu com fardas masculinas, né? Pra poder combater. Foi uma figura importante durante o processo de independência da Bahia. Sabe? Então, mesmo com o 7 de setembro, Portugal também não aceitou a independência. e continuou emandando tropas. E teve conflito armado, teve conflito sangrento, tá? Então, você tem esse processo acontecendo no Brasil. Então, Dom Pedro, um grande objetivo, e vai, esse vai ser um dos objetivos, inclusive, do primeiro reinado, mas que ele não vai, ele não vai ser muito forte, é tentar unificar o Brasil em torno da ideia de ser brasileiro. O que que é ser brasileiro? Quem que vai fortalecer isso mais vai ser Dom Pedro II. Quem que vai fortalecer isso mais vai ser Getúlio Vargas, já na República. A ideia do que que é ser brasileiro? É uma dificuldade no Brasil, e isso era uma dificuldade no Brasil naquele período. Mas, enfim, a... Mas, enfim, daqui a pouco eu vejo aí o pessoal da Twitch aí. Mas, enfim, você chega no 7 de setembro, enquanto o Woody faz as suas latidas ali na sala, você chega no 7 de setembro a ditadura militar também aumenta o fanismo, tá? Mas aí é uma questão de patriotismo. É uma busca por identidade nacional, mas ela é muito mais forte ainda em Vargas, tá bom? O que que você vai ter no 7 de setembro o Dom Pedro em suas viagens? Há quem diga que ele tava em Santos, por exemplo, né? A gente não vai ficar entrando em detalhes do que que ele tava fazendo ou não, se ele tava com diarreia ou não e tal. Ele tava em processo de viagem. Por que que ele tava viajando pelo Brasil? Porque ele estava buscando apoio pro processo de independência. Quando ele recebe um mensageiro advindo de Maria... de Dona Leopoldina, que é uma figura importante, que ocupava um cargo importante num comitê importante pro processo de independência, chefiava, inclusive, o processo de independência, e esse mensageiro enviado por Dona Leopoldina avisa que as tropas portuguesas estão... Portugal está ameaçando em mandar mais tropas. E é quando ele pensa, ele fala, em acordo com o comitê, tá na hora de declarar a independência. E aí é aquele famoso ato simbólico de decisão da declaração de independência no 7 de setembro, tá? Então, aí você tem esse processo, tá bom? Eu quero que vocês entendam. A ideia do... Porque a própria obra, né, que a gente vai ver daqui a pouco, o Mórcio fala assim, ah, ele que decretou a independência. É como se fosse um ato ali, ah, eles estão chegando, declaram a independência, independência ou morte. Não é assim. Existe um comitê, inclusive que era chefiado pela Dona Leopoldina, você tinha José Bonifácio, que pensavam na estrutura do processo de independência. Então, foi algo mais pensado do que se imagina, tá? Mas você teve circunstâncias que teve que falar, ó, eles estão ameaçando, estão falando que vão mandar mais tropas, então já declara essa independência. Tá? Enquanto isso, o pau tá atorando em determinadas províncias. Pernambuco também, mas principalmente aqui, como a gente citou, na Bahia. Você tá tendo uma violência, inclusive. Você tem um ato de luta armada pelo processo de independência que só vai se concretizar depois. Tá bom? Vamos passar aí. Então, aí o que a gente tem? A gente tem aqui, tá bem pequenininho escrito ali embaixo, esse quadro que voltou a ser revisitado hoje no bicentenário da independência, que é, tá ali escrito ali, esse é o Pedro América, independência ou morte. E aí fica aqui a minha consideração que é muito importante. Eu sei que isso aqui, pode, o que eu vou falar, pode parecer a coisa mais batida do mundo. Pode parecer a coisa mais batida do mundo. mas é importante falar porque isso é cobrado e a gente tem que olhar, pensar na questão da história crítica. Esse quadro, ele foi concluído em 1888. Esse quadro não foi pintado à época de independência. Foi pintado por um dos grandes artistas brasileiros, que é o Pedro Américo, que inclusive tá na República também, pinta na República também. E esse quadro, gente, foi encomendado pela Família Real no período do segundo reinado. Dom Pedro I, o coração do Dom Pedro I já tava lá no, como é que chama o negócio? Já tava no, no álcool não, já tava lá em Portugal já há muito tempo. Sabe, já tava. Esse quadro, olha só a finalização dele, 1888. Esse quadro foi pintado como uma tentativa, uma construção, de construção de resgate da importância do Império Brasileiro. A figura central de Dom Pedro, As Margens do Ipiranga, que é um riachinho, tá? Ele foi pintado, gente, como uma tentativa de resgate da honra e da memória do Império Brasileiro quando o Império Brasileiro estava em plena decadência. 1808 é ano da abolição. 1808 é ano em que a imprensa já não aceitava mais o Império Brasileiro. É tempo, não ano necessariamente, mas é tempo que a Igreja Católica já tinha rompido com o Império Brasileiro. É tempo onde existia uma tremenda discussão e oposição da elite agrária ao Imperador Dom Pedro II. Por quê? Porque a escravização de pessoas foi abolida no Brasil e eles queriam indenização e não tiveram indenização nem com a República. Então, esse quadro, ele foi pintado para falar, eu chamo esse quadro de último suspiro, é o último suspiro do Império Brasileiro. Olha só como somos legais, morremos. Os cachorrinhos estão... Sabe? É aquela assim, olha só como somos legais, o Império Brasileiro, a água subiu, morreu afogado. E ele foi pintado e foi colocado onde se conta a história, que foi reaberto hoje o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo. Museu que eu frequentei muito assim, no tempo de faculdade, de tanto quanto é excursão, era Museu do Ipiranga e tal. Que é um museu que conta a história da família real, é o mesmo propósito, certo? Existem vários erros aqui. Essa guarda que vocês estão vendo aí, levantando, seriam os dragões da independência. Tem em tese, uma guarda pessoal do imperador. Essa guarda, ela existe hoje. Essa guarda são aqueles soldados que ficam em Brasília. Os que ficam em Brasília são os herdeiros dessa guarda, na verdade, com penacho vermelho, sabe, que fica em pé durante muito tempo. desfilaram hoje os dragões da independência e tal. Essa guarda não existia no tempo de Dom Pedro I. Essa guarda não existia no tempo de Dom Pedro I. Ou seja, há um anacronismo muito grande. Há uma questão importante a se destacar nesse quadro, que é o popular. Ou os populares à esquerda do quadro, olhando e falando o que é isso que está acontecendo. Porque a minha vida não está mudando. o que está acontecendo que a minha vida continua pobre. Então, esse quadro mostra, até de certa forma, uma elitização da independência, mas tenta enganar a gente falando que foi um ato heróico, o ato, o ato do 7 de setembro, quando na verdade não foi. Foi um ato elitizado, de fato, mas que não tinha essa guarda toda ali. E realmente você tinha populares que, não é que tinha populares no ato, mas durante esse período não teve. Qual é a participação do povo? Né? Então, você tem muita fake news no quadro. Entendeu? Não foi isso, a gente sabe que não foi. Mas foi um quadro encomendado. Ele é o último, lembra disso que eu estou falando, é o último suspiro do Império Brasileiro, do Imperador Dom Pedro II, de Princesa Isabel. O último suspiro. vamos morrer, acabar o Império, mas vamos mostrar que a independência, que o Império Brasileiro... Morreu, acabou. É isso. Tá? É uma construção. Ó, lembra uma foto de hoje no qual dois casais brancos estão em suas motos ao lado de um ônibus cheio de trabalhadores. A maioria é de negros. Exatamente. A Ud está revoltada, está aqui embaixo fazendo carinho. Tá? Agora, tem outro, um outro quadro, que ele é bem anterior a esse, mas também é durante o Império, que é esse aí, do François René Morot. Esse chama Proclamação da Independência. É uma outra versão da Independência, no mesmo local. Eu adoro, eu adoro as fisionomias desse quadro, né? Porque tem uma moça aqui que ela está tipo na selfie aqui, essa aqui, dá para passar o mouse aqui assim, essa aqui, essa aqui no extremo direito aqui, ela está tipo assim, vai, pinta. Não tem foto, mas pinta. Né? O menino embaixo parece o Frodo. Esse quadro já é diferente, mas ele também conta uma fake news, uma fake news sobre o processo de independência. Tentando mostrar que essa independência foi popular, porque, inclusive, se troca a espada, símbolo militar, pelo chapéu erguido. O chapéu erguido em saudação ao povo, enquanto o povo ergue o seu chapéu também, para Dom Pedro. Esse aqui é mais mentiroso ainda, porque esse não foi. Foi pintado por um francês, correto? Né? Foi pintado por um francês. Agora, história desse quadro, foi pintado em 1844, faz o cálculo. Dom Pedro II chegou ao poder em 1840. Quando ele deu o chamado golpe da maioridade, quem, na verdade, deu o golpe da maioridade foram os liberais e conservadores, que entenderam que, para evitar as revoltas do período regencial, precisava centralizar o poder. E aí, colocaram Dom Pedro II para governar, para ser imperador, para ser coroado com 14 anos de idade, sendo que ele deveria ser com 21. Esse quadro foi encomendado pelo Senado Brasileiro. Não foi necessariamente a Família Real, mas foi pelo Senado Brasileiro que queria propor a ordem no Brasil, porque o Brasil estava cheio de revolta. é período aí que o Brasil acabou de sair. Estava tendo, em 1844, inclusive, gente, ainda estava tendo Revolução Farroupilha, que acabou só em 1845, mas tinha recém-acabado Cabanagem, Balaiada, Malês, Sabinada, e várias outras também. Então, assim, o Senado, que apoia o Imperador Dom Pedro II, falou assim, vamos pintar um quadro da independência para mostrar o quanto que é a centralização do poder, o Império Brasileiro é importante, mas tenta se aproximar do povo. Então, esse quadro foi pintado para mostrar já uma versão mais popular do Imperador. São narrativas que se contaram na época, dependendo do contexto histórico. Aqui foi encomendado pelo Senado de liberais e conservadores, mas que apoiavam o Imperador. Lembra que no Dom Pedro II a gente vai ter isso? Vai ser aquele período de parlamentarismo as avessas que estavam todos ligados de certa forma ao Imperador Dom Pedro II. Tá bom? Deu para entender? Vamos passar para frente? Porque agora a gente entra no Primeiro Reinado. É o último suspiro, João Micael, porque um ano depois acabou, o Império começou a República. Tá? Mozão falou assim, Posso relacionar essa temática de pintura a este estilo heróico com o movimento romântico na arte que estava em voga? Com certeza. Não só pode, como deve. Eu acho que também cabe a gente fazer vídeo sobre isso, tá, Mozão? Não, eu não vou falar de caganeira aqui, André. O quadro parece ano de eleição. O político não interage o ano inteiro com o povo e no fim e do nada está almoçando com a família humilde. Exato, está comendo coxinha, está comendo pastel, tomando cafezinho na periferia. Chegamos aí no primeiro reinado. Ok. Chegamos aí no primeiro reinado. Vamos lá, gente. No final a gente tem as questões aqui, tá bom? É... Em 1823, o que você precisa? O que você precisa quando você vira, se torna independente? Portugal ainda não aceitou a independência. Mas o que você precisa? Você precisa de uma constituição pra validar ou pra legitimar agora o Estado que está sendo criado. O Brasil nasceu em 1822 enquanto Estado Nacional. O Brasil se tornou país em 1822. Só pra explicar pra vocês, é um tempo em relação em relação a questão do tempo histórico, é um tempo relativamente novo. A gente é um pouco mais velho do que a Alemanha, do que a Itália, que só se formaram na segunda metade do século XIX. Mas mesmo assim é um tempo relativamente novo pensando em história. Se a gente comparar, por exemplo, com Portugal, o primeiro Estado Nacional desde o século XIV. Então é relativamente novo. o que é que você precisa? Você precisa ter uma constituição. Nessa constituição, nessa constituição, você começa a ter um monte de proposta de constituição no Brasil. A que vai ser ganhar peso, que vai ser formada na Assembleia, no Congresso Brasileiro, é a Assembleia Constituinte, vai ser uma constituição de caráter mais liberal. é uma constituição elitista que vai estar começando a ser formada. Ela não chegou a ser validada. E que tirava... Lembra daquela oposição que eu falei para vocês entre unitaristas e federalistas? Federalistas queriam mais... menos centralização de poder. Unitaristas queriam mais centralização de poder. Essa constituição, ela tinha um caráter mais federalista. ela tirava mais poderes de Dom Pedro I. Se ela fosse aprovada, Dom Pedro não teria todos os poderes que teve. Então, essa constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, começou a ser formada, ela tinha um poder, ela tinha um caráter mais liberal. Ainda assim, ela era elitista. Ela definia para o Brasil, inclusive, o voto censitário. O que é o voto censitário? Só poderiam participar, votar de acordo com a renda, certo? Nesse caso, o pessoal vai lembrar muito da questão da mandioca, a constituição da mandioca, aqueles que têm alqueiros de mandioca, de plantação de mandioca. Então, olha lá, o Valdino já falou ali, a constituição da mandioca e por aí vai. Essa constituinte desagradava o imperador, que ainda não era imperador, ele vai se tornar imperador a partir da constituição. Mas ele declarou a independência, ele foi o regente, ele ainda é o regente, né? O que vai acontecer a partir daqui? Vai ter um evento chamado de Noite da Agonia, que ele, Dom Pedro, com a sua guarda pessoal, invadem a Assembleia Constituinte do Brasil e fecham a Assembleia Constituinte. Eles fecham a Assembleia Constituinte porque eles estavam perdendo, o imperador estava perdendo. Sabe aquele menino que joga jogo de tabuleiro com você e aí quando ele vê que ele está perdendo, ele chuta o tabuleiro, já fizeram isso, num buraco, já jogaram no truco, joga pra cima, dominó, dá um tapo no xadrez, ou no videogame, reseta o videogame, quando sabe que está perdendo no futebol, é isso, Dom Pedro faz isso. Fechou, fechou a chamada Noite da Agonia, dentro da chamada Noite da Agonia, Dom Kiko I, exatamente, mimado pra caramba. E aí ele outorga meio que às pressas ali uma nova Constituição, que vai ficar pronta em 1824, que vai ser a primeira Constituição do Brasil. A gente tem vídeo aqui no canal falando dessa Constituição, inclusive. Só pra, eu gosto sempre de lembrá-los, lembrá-las, a gente não pode esquecer isso, quando uma Constituição é promulgada, é uma Constituição que é feita no mínimo de democracia, de processo democrático. Por mais que a democracia seja muito restrita, promulgada, ela passa por uma Assembleia, ela é aprovada dentro de uma Assembleia. Quando ela é outorgada, ela é feita de forma autoritária. Então o Brasil teve algumas Constituições, o Brasil, sinto dizer, o Brasil teve mais Constituições outorgadas do que promulgadas, tá bom? Sinto dizer, o Brasil teve mais Constituições outorgadas, se eu não me engano, do que promulgadas. Tem que fazer o cálculo aí, são sete, né? Mas enfim, não vamos entrar nisso agora, não. É porque o pessoal acha que a de 67 foi promulgada, porque tá escrito nela que ela foi promulgada. A Constituição da ditadura foi promulgada, né? Então ele faz essa Constituição de 1824, que é a Constituição que mais durou até hoje, né? A gente torce aí pra que a de 88 dure mais do que essa. Mas a que mais durou até hoje foi a de 1824. E ela define, ela tem, agora é muito importante destacar, porque isso aqui também já foi cobradinho, né? Sabe aquele negócio de vou, mas não vou? É isso, essa Constituição é o famoso vou, mas não vou. Por quê? Gente, fala pra mim qual que é a moda política, qual que é a moda política da Europa e dos Estados Unidos. Qual que é a moda política? Qual que é o lance político? É a influência iluminista. É o liberalismo político. A influência iluminista. É os Estados Unidos iluminista. Poder legislativo, executivo, judicial. É a França. É a própria Inglaterra, mesmo com um parlamento, uma monarquia parlamentar. É a separação entre os três poderes. O Brasil vai jogar pra esse lado também. Aqui é iluminismo, meu chapa. Vambora pro iluminismo. Aqui é Montesquieu. É barão de Montesquieu falando dele segunda-feira. Só que na hora que vai chegar, na hora que você vai tirar o 10, pra divisão dos poderes, você volta e cria um poder acima dos três. Na ideia, ou pelo menos no discurso, ó, no discurso, o Brasil é uma monarquia parlamentar, porque mantém o parlamento. O parlamento brasileiro, bicameral. Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. O voto é censitário. Ricos votam. Tá? Ricos. Já caiu no Enem, inclusive. Ricos votam. Pessoas que têm renda votam no Brasil. E no caso dos senadores, o Dom Pedro, inclusive, podia escolher senadores que são vitalícios, que vão pra vida toda. Ele podia até falar, ó, eu quero você. Apontou o dedo. Iluminado. Você vai ser meu senador. Precisa passar por votação, não. Tá bom? Tá bom? R$1.824,00, R$37,00, R$67,00, 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 são... são outorgadas. R$1.891,00 é promulgado. Então tem meio a meio aí, né? Então são mais promulgadas mesmo. Então obrigado, viu, Galdino? Obrigado. R$24,00, R$37,00, R$67,00, são três outorgadas. É verdade. Tem mais promulgado do que outro. Mas tem muito outorgado, mesmo assim. Então o Brasil, ó, ó, puh, viva o parlamentarismo. Joga lá. Mas só rico pode votar. Viva o iluminismo. Montesquieu separou os três poderes. Perfeito. O poder executivo, que é a figura do imperador, né? Que vai executar. E o seu conselho de ministros, né? E seu conselho de ministros. E o poder judiciário. O poder judiciário, historicamente no Brasil, inclusive é indicação, né? Mas o poder judiciário naquele tempo, basicamente quase todos os juízes eram, eram os magistrados, eram indicação de Dom Pedro I. Era indicação do poder executivo. Ou seja, divide os poderes, mas o Dom Pedro I ainda está muito forte. E se alguma coisa der errado, é difícil. Ele coloca em prática o poder moderador. É assim, ó. Vem Montesquieu, minha praça, poder moderador. Vai Montesquieu, some daqui. Sabe? Uhul! Sou liberal. Não sou liberal, sou conservador. Sabe aquele negócio? Uhul! Liberdade. Aí na hora que Montesquieu vira, você volta. Na verdade, você está centralizando o poder. Na hora que Montesquieu dá aquela olhadinha, você fala, não, sou liberal, sou liberal. Então o Brasil, gente, dizia, naquele período já, que o Brasil era uma monarquia parlamentar, constitucional. Mas na prática, não era assim que funcionava por conta do poder moderador. O poder moderador, ele podia ser acionado pelo imperador a maneira que ele quisesse. E ele cancelava. Ele era acima dos outros três poderes. Tá bom? Então a gente vai ver daqui a pouco o próximo quadrinho, o próximo slide que eu vou passar pra vocês é a Constituição de 1824 explicando o poder moderador. Então guarda isso. Um outro ponto importante dessa Constituição é a adoção do padroado. O que é o padroado? A Igreja Católica, ela é subordinada ao Estado. O Brasil, ele é oficialmente católico, nesse período. Eu posso ter liberdade de crença. O Estado definiu que é católico. Mas eu posso ter liberdade de crença, ter outra religião? Posso. Pela Constituição eu posso, de 1824. Mas eu não posso em locais públicos, só no âmbito privado, dentro de casa. Tá bom? Então, por exemplo, não podia ter igreja protestante no Brasil. Não podia ter cenagoga no Brasil. Não podia ter... Não podia ter... Nenhuma estrutura religiosa que não fosse católica. Tá? Certo? Dentro de casa, dentro do seu eu interior, você pode ser qual que for. Mas fora, só católico. Então, igrejas no Brasil, só católico. Tá bom? E o Dom Pedro I tinha, inclusive, o direito de nomear bispos, definir salários, e tudo mais. A igreja católica é subordinada ao Estado. Ele é um chefe, um próprio chefe religioso no Brasil. Não chega a ser uma entidade religiosa. Mas é considerado uma figura sagrada e a gente vai ver já já, porque o poder moderador é isso. Tá bom? Práticas religiosas de matriz africana só se fosse em âmbito privado. Viu, Alê? Inclusive, é bom lembrar aqui que na Revolta dos Malês, já fora do primeiro reinado, mas durante o período regencial, em 1835, a Revolta dos Malês era uma revolta abolicionista. Uma revolta feita por escravizados e ex-escravizados em Salvador que queriam acabar com a escravização de pessoas, mas ela foi puxada também, ou em grande parte, pelos Malês, pelos islâmicos, que não podiam ter a sua crença. Ah, mas em âmbito privado, mas como assim? Eles eram escravizados, eles estavam na propriedade privada de uma outra pessoa, de um senhor de escravos. Tá? Então, a maçonaria, a gente não vai ficar falando da maçonaria não, Laila, porque é pouco cobrada, mas a maçonaria já está aqui. Tá bom? Com José Bonifácio, com Dom Pedro I, a maçonaria já está aqui. Tá? Ela entra nesse rolê antes da independência do Brasil. A primeira loja maçônica no Brasil foi instalada com a família real. Tá? Já existiam adeptos da maçonaria desde o século XVII. Desculpa, desde o século XVIII no Brasil, pôs próprios inconfidentes, a inconfidência mineira. Mas a instalação da primeira instituição, ou a primeira loja maçônica, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, com Dom João VI. E Dom Pedro I se tornou ali depois o grão-mestre, grau 33, da loja maçônica Grande Oriente do Brasil. Tá? Se eu não me engano, é assim que chama. Tá bom? Não, não tem problema. A gente tá falando de história. Tá bom? Então a maçonaria já está aqui. Tá? E essa relação aí, ela de Dom Pedro com José Bonifácio, ela tá muito ligada à maçonaria e com outros movimentos, como, por exemplo, apoio britânico, apoio dos Estados Unidos. Tá? Então naquela época ainda tinha intolerância religiosa praticada pelo Império? Tinha, e bastante. Tá bom? Vamos lá. Passado aí, vamos pra Constituição. Tá escrito aqui, eu coloquei aqui pra vocês. Acho que são uns dois ou três slides, porque senão ia ficar muito pequeno. Se eu colocar só em um slide, a letra ia ficar muito pequena. Sobre o poder moderador. Vamos lá. Os cachorrinhos estão pirando. Do poder moderador. Ficou bravo. O Woody ficou bravo com o poder moderador. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização. Ó, gente. Gente, a grafia é do século XIX, tá? Não sou eu que escrevi isso, não. Tá bom? Quando eu erro, eu assumo meu erro. Aqui é do século XIX. É diferente, tá? Fica salva. Sempre, Cauã. Ó. E é delegado privativamente ao Imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio... Eu tô com medo dos dois os dois derrubarem a live mexerem na tomada. Equilíbrio e harmonia dos mais... dos mais poderes políticos. É tipo assim... Harmonia, mas a gente... O poder moderador tá acima. Artigo 99. Artigo 99. A pessoa do Imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Desculpa falar, mas o Bolsonaro acha que tem poder moderador. Então, o que vocês estão vendo hoje no 7 de setembro, aí é isso. E não tem. Tá bom? É basicamente isso, pra fazer uma relação. Artigo 100. Artigo 100. Os seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Com um Z, olha que legal. A primeira grafia com S do Brasil vai ser só durante a República. Tem vídeo aqui no canal que eu falo qual foi o presidente. Se eu não me engano, foi com o Hermes Afonseca, não tenho certeza. E tem o tratamento de Majestade Imperial. A Majestade Sabiá. É um resquício, com certeza. No ponto de sobrepor aos outros poderes, como poder moderador, é preciso chamar de uma forma de ditadura? Não. Ditadura em República. Vamos lá, que eu já quero falar isso aqui pra vocês. Eu já vou falar. É... Ditadura em República. Vocês podem chamar de centralização de poder, poder autoritário, autoritário. Mas ditadura é dura, cabe às repúblicas. Então não chamem, evitem. Apesar que dá pra fazer comparações, mas não chamem. Outra coisa, outra coisa importante. Eu vi aí, alguém colocou, por exemplo, o absolutismo. É um resquício do absolutismo, mas é errado falar absolutismo de maneira crua. Porque o absolutismo tá caindo na Europa. Ou seja, já caiu alguns estados tentando reerguer. A gente, como eu falei pra vocês, a Constituição, essa Constituição de 1824, ela tenta te dar um caráter de monarquia constitucional, mas coloca o poder moderador. Evitem termos como ditadura, porque ditadura é na República, e evite o termo absolutismo. A não ser que você faça alguma observação, ou tipo assim, num processo de redação, dependendo da questão, porque o Enem é difícil cair um negócio desse, mas numa redação, por exemplo, de uma outra universidade, você pode falar uma espécie de absolutismo tardio, mas que não é igual aos outros moldes, evita só. Eu falo por uma questão de ser professor de vocês, aí eu peço pra evitar. Mas vocês podem fazer comparações, mas não afirma que é um absolutismo cru, como era antigamente. Fechou? Tá bom? Vamos lá. Artigo 101. Ainda sou poder moderador. O imperador exerce o poder moderador. Como? 1. Nomeando os senadores na forma do artigo 43, aí a gente não vai voltar ao artigo 43, mas é que eles são vitalistas, alguns podem ser eleitos, outros podem ser nomeados. 2. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do império. É tipo assim, ó, vou convocar uma Assembleia aqui. É isso. Né? Vamos lá. Ah, não, mas oficialmente vai ser, se eu não me engano, com a Revista Fonseca, Galdino. 3. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei. 4. Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, ele pode aprovar ou suspender o que é decidido nas províncias brasileiras. Lembra, vou voltar aqui o que a gente falou agora há pouco, começando da nossa live. a diferenciação entre um debate federalista que dá mais autonomia para as regiões e um debate unitarista. Aqui venceu qual? O unitarista. O poder moderador, ele colocou em prática o poder, a forma de governo unitarista. Os dois estão querendo brincar comigo aqui com um brinquedinho novo que a gente deu pra eles. Tá bom? Vamos lá. 5. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que eu exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Eu quero outra Assembleia, não gostei dessa. É o que ele fez com a Constituinte antes mesmo dessa Constituição. Ele já usou um poder, uma espécie de poder moderador antes de ter o poder moderador instituído. 4. nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. Ok? 7. Suspendendo os magistrados no caso do artigo... Esse aqui o Bolsonaro ia querer ter. Porque ele suspende os juízes. Eu não quero mais. Vai embora. Sacou? Referência? Sacou? Suspende os juízes. Não pode fazer isso, tá ligado? Pela Constituição atual não pode. Mas aqui, assim, não assim, né? Suspende. Não quer mais. Tem que fazer referência porque realmente é a questão do Brasil que a gente está vivendo hoje, gente. Ó, assim, não igual, tá? Eu estou falando que há referência. Vocês percebem que tem... Inclusive, a família... Eu ia falar da família real. Os remanescentes da família de Dom Pedro I, Dom Pedro II, hoje apoiam o atual gestão, tá? Oito, perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença. Ele modera, ele manda matar, não tem que passar pela justiça. Ele fez isso com o Frei Caneca e fez isso com o Libero Badaró, jornalista do Rio de Janeiro, que escrevia mal sobre críticas a Dom Pedro, Dom Pedro mandou matar ele, tá? Só um caso aqui. Nove, concedendo a anistia, perdão, em caso urgente e que assim escolhessem à humanidade o bem do Estado. É isso. Deu pra entender o que é o poder moderador? Bola pra frente. Ó, aí a gente entra em características do primeiro reinado. Agora é rapidão, tá? Então, não vou tomar tempo de vocês, não. Príncipe, entre muitas aspas, né? É o seguinte, vamos lá. O governador, o governo de Dom Pedro também foi marcado por repressão. Aqui, como é uma revisão, a gente não vai ficar entrando a fundo em cada detalhe, mas a gente tem vídeo aqui no canal. Ele reprimiu a confederação do Equador, eu adoro a confederação do Equador, em 1824. Logo no primeiro ano do governo dele, no primeiro ano da Constituição, ele reprime, já tem um movimento importante que recritica, é um movimento de caráter liberal, que critica a centralização do poder na Constituição de 1824 com o poder moderador. Então, algumas províncias do Nordeste, Rio Grande do Norte, a liderança é de Pernambuco, tá? Será? Tem que lembrar aqui. Tem que lembrar. A liderança é de Pernambuco. Quatro províncias, se vocês quiserem me colocar aí, ó. Quatro províncias do Nordeste, mas eram quatro principais, porque tinham outros. A própria Bahia também, ela não é das quatro principais, mas ela adere também. Elas almejam a emancipação do Brasil, porque criticam a centralização de poder. Vamos só explicar aqui o contexto, tá? Vou explicar agora, Ana Júlia, o contexto de confederação do Equador. Confederação é uma união de várias federações. Tá bom? Cada país é uma federação nesse caso. Então, nós teríamos aqui, quatro federações. Vou até passar para vocês aqui quais são as províncias. províncias. Ó. Ó, vou passar para vocês aqui para não ficar espalhado, ó. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Tá bom? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Quatro principais províncias do Brasil queriam se separar. Cada uma delas formariam uma federação. Seriam quatro países. O país que eles dariam o nome é Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Tá? Só que seriam quatro federações independentes, mas que se ajudariam no contexto da América Latina e formariam uma confederação. Eles não estavam isolados, não seriam só essas quatro. Por quê? Ao longo do século XIX até antes de Dom Pedro I, surgiram outras federações na América. Países ou regiões antigas colônias hispânicas que se separaram e formaram federações. Olha só, olha onde que a gente vai chegar. Olha que interessante isso. todas elas resultados de um ideal de Simón Bolívar, o bolivarianismo. O que é o bolivarianismo daquele tempo? Estamos falando do bolivarianismo hoje que é a influência daquele tempo, mas daquele tempo. Separar, por exemplo, Colômbia, Venezuela. Simón Bolívar separou a Venezuela. E quando não era Simón Bolívar que separava, que fazia parte desse processo, você teve a questão do coaldilismo depois, mas a gente não vai entrar de líderes carismáticos e tal, mas quando não era Simón Bolívar era algum general que era próximo a ele, por exemplo, Antônio Sucre que separou Bolívar. Por que chama Bolívia? Em homenagem a Simón Bolívar. Antônio Sucre na Colômbia, se eu não me engano. A gente já vai falar do Frei Caneca. Então, se separam, tá? Se separam, mas continuam com o ideal. Qual que é o ideal? São países independentes, federações, mas que formam uma confederação para se protegerem. Se tiver alguma ideia de tentativa de recolonização. Se a Espanha quiser vir aqui de novo, se os Estados Unidos quiser vir aqui, porque os Estados Unidos já era forte, não tanto quanto hoje, mas já era forte. Se quiser vir aqui cuidar dos assuntos aqui da América, as federações vão se unir. e essas quatro províncias do Nordeste queriam se unir a esses. Porque o Brasil, junto com o México, tá? Mas o México foi muito rápido depois. Mas vamos pensar que o Brasil é basicamente o único que manteve o processo de monarquia com a sua independência. E detalhe, é uma monarquia da família real portuguesa, porque Dom Pedro I era filho do rei de Portugal e era português. Então vamos nos unir criticando essa centralização de poder de Dom Pedro. Já tinha também um passado da Revolução Pernambucana lá no período joanino de 1817. No caso de Pernambuco, a Confederação do Equador, a gente costuma dizer também que ela é tipo um avanço daquela Revolução Pernambucana de 1817. Lá em 1817, inclusive, foi formado o Seminário dos Freis, dos Padres, onde figuras, figuras religiosas, mas mesmo religiosas, porém populares, aderiram ao movimento Freis. Nesse caso, o Frei Caneca. O Frei Caneca que esteve lá, se formando lá em 1817, agora ele se coloca como uma grande liderança em 1824, contra Dom Pedro I. Falou assim, vamos separar, porque o povo aqui está passando fome e aí fica tudo na mando do Imperador. Vocês entenderam? O que que Dom Pedro vai fazer? O que que Dom Pedro vai fazer? O que que Dom Pedro vai fazer? Aí eu não sei, Tchayde, Tchayde. O que que Dom Pedro vai fazer? Dom Pedro vai contratar tropas mercenárias, em muitos casos, britânicas, porque não tinha exército e vai tocar o terror para poder reprimir a confederação do Equador. Ele reprime violentamente. O Frei Caneca tem uma história bem interessante, pessoal. Pessoal minha não, dele. O Frei Caneca foi condenado à morte pelo poder mandeirador. Não tem que ser julgado, não. Estou mandando matar. Dom Pedro, lá do Rio de Janeiro, deu a ordem de morte, a sentença de morte à Frei Caneca. Você tem relatos de que Frei Caneca foi caminhando para o centro de Recife para ser enforcado. Foi condenado à morte por enforcamento. E você tem alguns relatos, alguns deles podem ser, inclusive, fantasiosos, de que ninguém queria ver o enforcamento de Frei Caneca por se tratar de um religioso e uma pessoa que não fazia mal àquela população. E os capatazes que deveriam enforcar o Frei Caneca se recusaram por se tratar de um religioso. E aí, a saída que se deu foi matar Frei Caneca com oito tiros no peito. Ele tomou, foi fuzilado com oito tiros no peito. Qual que é a diferença? Só para explicar aqui. Tem diferença. Sabe quando o capitão do Nascimento fala lá na tropa de elite um que ele fala assim acredite que é possível matar com dignidade? Pois é, é isso aí. O enforcamento é a morte do indigno. É a morte daquele que tem que ser humilhado. o fuzilamento é uma morte mais rápida que evita o espetáculo público ao máximo. Assim como foi a guilhotina na Revolução Francesa era para evitar, a não ser se fosse para nobres. Então, ele tomou oito tiros no peito. Essa notícia, a sentença de fuzilamento não foi dada por Dom Pedro I. Foi tirada ali na região. A sentença de Dom Pedro foi enforcamento. e foi espalhado que Dom Frei Caneca foi enforcado. Os jornais que eram dominados pela família real desde a criação da imprensa rege em período joanino. Esses jornais que não podiam se opor a Dom Pedro porque quem se opunha ia ser reprimido. Foi o caso de Libero Badarol, jornalista que foi sentenciado à morte também. Porque se fala nos jornais na época que Frei Caneca foi fuzilado e não enforcado como mandou o Imperador, o Imperador perde moral. Então ele foi pra todo mundo ali na época que acreditou na época que ele foi enforcado. Eu não sei quem tenha visto. Tá bom? Na cara não pra não estragar o enterro que já dizia baiano, né? Verdade lá não. Trapa de elite. Não, seria mais interessante, Bruna, separar e se unir nas outras províncias. Agora enfrentar o Imperador, pensa bem, a dificuldade é de um Brasil, num país continental onde aderir a todas as outras províncias pra lutar contra Dom Pedro era uma tarefa muito mais difícil. Entende? Vamos lá. Em 1825 tem um tratado de Brasil e Portugal chamado de Tratado de Paz e Aliança. O que que representa esse tratado? Portugal não havia ainda aceitado a independência. Sabe aquele negócio que a gente já se tornou independência mas você não entendeu? Tem uma música que eu não posso cantar, mas eu vou falar a letra. Legião Urbana do Descobrimento do Brasil chamada de Os Barcos que fala assim Você diz que tudo terminou mas qualquer um pode ver que só terminou pra você. É tipo Portugal. Ó, só terminou pra você porque a gente ainda não aceitou a sua independência. E foi lá em 1822. Três anos depois Portugal fala Você diz que tudo terminou Você não quer mais o meu bem querer Estamos medindo forças desiguais e qualquer um pode ver que só terminou pra você. Né? Há quem diga, viu Galdino? A gente não sabe não tem certeza mas há quem diga. Para o reconhecimento definitivo da independência lembra que Dom Pedro I vai dar garantia pra Portugal porque ele é filho de Dom João VI. Tá? É português. O que o Brasil faz? O Brasil aceita pagar pra Portugal 2 milhões de libras esterlinas. Moeda que era mais circulada na época é a moeda britânica. É muita coisa. 2 milhões de libras esterlinas. Mas o Brasil não tem dinheiro pra pagar a independência pra Portugal. O que o Brasil faz? O Brasil pega dinheiro emprestado com a Grã-Bretanha. Pega dinheiro emprestado com a Inglaterra. E daí começou a nossa história de dívidas com a Inglaterra. A gente costuma dizer a grosso modo que a gente transfere Portugal transferiu as dívidas que ele tinha com a Inglaterra lá do tratado de Mettwein lá do Panos e Vinhos de 1703 pro Brasil em 1825. Na verdade não transferiu. O Brasil tinha que pagar a independência não tinha dinheiro pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra e esse dinheiro foi essa dívida foi subindo foi subindo foi subindo chegou na República foi subindo foi subindo foi subindo o Brasil pagou a sua independência pra Portugal lembrando que Dom Pedro ajudou Portugal nesse contexto. Tá bom? Tá bom? Por que que era importante Portugal reconhecer a independência do Brasil? Pra evitar novas ameaças de conflito de invasões portuguesas lembra que a Bahia só conseguiu em 1823 um ano antes disso aqui que a gente tá falando e um ano depois da independência do Brasil e dois a gente tem que pensar que Dom Pedro primeiro era português ele tá fazendo uma política de valorização aos portugueses ainda mesmo que seja o imperador do Brasil tá bom? Não agora a gente der pra também pra outros aí né pra outros mas ó então é o seguinte entendemos aqui daqui ó é só daqui pra frente é só ladeira abaixo tá bom gente? ó o governo de Dom Pedro primeiro também foi já coloquei peraí tô passando errado peraí antes promover-se um quadro promover-se por um quadro do que por ser autodeclarar e embrochar vamos lá vamos lá daqui pra frente daqui pra frente é só pra trás vamos lá outras coisas aqui que mostraram que daqui pra frente é só pra trás é a guerra da Cisplatina vamos só lembrar que a Cisplatina é que a região atual república oriental do Uruguai Uruguai foi anexada por Dom João VI eu expliquei essa história pra vocês na nossa revisão de período joanino quando Dom João VI até com uma resposta a Napoleão porque a Cisplatina pertencia a Espanha a Espanha estava sob domínio do irmão de Napoleão José Bonaparte só que a Cisplatina nunca se sentiu brasileira essa é a real foi uma província anexada que não falava português como o restante do Brasil e queria a sua separação essa guerra era basicamente perdida pro Brasil era basicamente perdida o Dom Pedro tentou segurar ao máximo que deu porque até mesmo como uma forma de mostrar poder como é que a gente vai perder isso aí é uma derrota é uma derrota que fica claro pra todo mundo a população brasileira não não estava muito aí pra essa questão da Cisplatina a população brasileira era impopular a ideia de que o Brasil deveria segurar essa guerra o pouco dinheiro que o Brasil tinha guardado Dom Pedro investiu na guerra da Cisplatina e o Brasil perdeu a Cisplatina e aí a gente vai ter o processo de formação da República Oriental do Uruguai com isso a gente já leva também o Banco do Brasil pro espaço porque o pouco dinheiro que estava guardado porque a maioria do dinheiro que tinha nos cofres do Banco do Brasil foram levados foi levado pelo Dom João VI no seu retorno a Portugal então não foi só o Dom Pedro I o Dom João VI levou a família real quando voltou pra Portugal esvaziou os cofres do Banco do Brasil o que que se tinha ainda ali foi investido boa parte na guerra da Cisplatina também outra boa parte ainda pra tentar pagar a independência do Brasil o Banco do Brasil faliu né é só ladeira abaixo daqui pra frente é só pra trás é isso mesmo é aí eu falei pra vocês eram as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra então a situação tá feia e o que que Dom Pedro vai fazer Dom Pedro vai tentar fazer Dom Pedro vai tentar fazer o que todos os políticos fazem tá isso não é uma questão nova que ele já tinha feito inclusive pra tentar adquirir a independência é vamos viajar pelo Brasil agora não foi a Dona Leopoldina né a Dona Leopoldina havia falecido aqui tá ele já tinha sua segunda esposa a vamos viajar pelo Brasil pra mostrar o carisma do imperador o quanto que ele é próximo do povo brasileiro vamos sair em comitiva pelo Brasil pelas demais províncias pra mostrar que o poder existe e ele é de Dom Pedro e ele não pode ser impopular ele deve ser popular fingir que tá tudo bem a primeira província é Minas Gerais sai do Rio vai pra Minas atua Ouro Preto Vila Rica ele é recebido com vaias ele é hostilizado em Vila Rica viva a minha Minas Gerais ele é hostilizado apesar de ser extremamente conservadora nesse negócio não é recebido com hostilidade em Ouro Preto em Vila Rica e aí decidem voltar pro Rio de Janeiro a viagem foi até ali e voltou sacou vamos ali opa deu ruim volta 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 é isso que aconteceu desculpa aí gente falar desse jeito mas é que é isso que aconteceu foi e voltou opa deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim não tancou o BR eu faço umas brincadeiras nessa parte porque eu acho isso sensacional quando os portugueses que viviam no Rio que eram muitos que o Rio era a capital do Brasil a sede do Império descobriram que Dom Pedro estaria chegando no Rio de Janeiro os apoiadores de Dom Pedro tinha brasileiros conservadores unitaristas mas principalmente os portugueses remanescentes que apoiavam Dom Pedro ainda eles resolveram fazer uma festa que duraria dias ali foi em janeiro se eu não me engano pra Dom Pedro então é um evento que começa em Ouro Preto esse evento geral que a gente está falando e termina no Rio então eles enfeitam as portas das casas no Rio colocam enfeites só pro imperador chegar vai chegar em comitiva e vai estar as ruas todas com flores enfeitadas as casas dos portugueses vão estar cheias de flores os brasileiros opositores a Dom Pedro quebraram tudo você sabe o conceito de BR ruer que tinha hoje em dia não se fala muito nisso você sabe quem é do tempo do BR ruer dos primeiros memes brasileiros na internet que é quando o brasileiro ele é tipo assim zoeirão zoeirão sabe jogo de videogame quando você vai jogar no online aí os brasileiros ficam zoando sabe aí BR 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 até o meme do BR é isso aí entendeu os brasileiros começaram a quebrar tudo esse evento foi uma revolta importante vou tentar não rir é um evento importante chamado de noite das garrafadas é porque voou garrafa é sério gente eu não estou brincando eu poderia você está sendo simplista mas o contexto é de crise mas o ato é engraçado tá vocês não tem noção assim abrem vocês estão lendo me ajudou ano passado obrigado Ludmilla então assim gente o contexto é de crise é de impopularidade de Dom Pedro ele precisa resolver esse problema mas o ato dos brasileiros começarem a quebrar tudo e voar garrafa pra tudo quanto é lado e esse movimento chamado noite das garrafadas é isso que faz o BR entendeu eles criticavam que a política de Dom Pedro era só pra Portugal que o maior parte dos ministros portugueses de Dom Pedro eram portugueses né e ali é ali naquele momento que o Dom Pedro fala assim deu ruim de vez aí o pai dele morreu né o Dom João VI né e aí lá em Portugal você está tendo um processo de sucessão do trono português aí o famoso mãe está me chamando entendeu ó vão me chamando lá em casa estão me chamando lá em casa é eu não vou entrar na história de Portugal se quiser a gente faz um vídeo só sobre isso tá é mas ele tinha lá ele foi pra subir o trono português mas lá ele entrou em conflito com seu próprio irmão o Dom Miguel tá o Dom Miguel era casado com a sua filha né e ele queria usurpar o trono lá e tal ele entrou ele morreu o Dom Pedro morreu depois dessa guerra lá com o Dom Miguel lá em Portugal tá bom é ele morreu em 33 ou 34 né 33 ou 34 então assim ele basicamente utilizou a ideia de que ele precisava assumir o trono pra resolver questões da sucessão portuguesa porque o irmão dele tava querendo usurpar o trono lá em Portugal e aí como garantia garantia coloca muito entre aços que foi o conceito que ele utilizou como garantia de amor ao Brasil ele deixa o trono para o Pedro de Alcântara o Pedrinho que vai se tornar Pedro II em 1840 com o golpe da maioridade o filho que seria só pra explicar o Dom Pedro I eu não vou ficar entrando na vida pessoal mas assim ele teve 289 filhos Dom Pedro era o Imperador Catra é isso é isso que vocês precisam entender ele teve oito filhos com Dona Leopoldina acho que é isso né um filho com a segunda esposa como é que chamava a segunda esposa esposa do Dom Pedro teve filho com a amante oficial que era a Domitila que é a Marquesa de Santos teve filho com a irmã da amante que era a amante extra oficial que era a baronesa de Sorocaba tá eu assim eu só quero falar isso pra vocês gente o Dom Pedro I ele era infiel tá eu não vou ficar é pra xingar mas assim é porque ó ó ele teve vai ele teve ah não vou ficar falando isso pra vocês isso aqui é chato né gente ó ele teve depois a segunda esposa dele foi a a Dona Amélia né mas ele teve Maria Segunda de Portugal Miguel de Portugal João Carlos Príncipe da Beira Januária do Brasil Paula do Brasil Francisca do Brasil Francisco II Pedro II do Brasil Maria Amélia do Brasil aqui tem com um dois três quatro um dois três quatro cinco seis sete oito beleza com a a a a a Dona Amélia ele teve é não ele teve oito na verdade acho que foi sete com a Dona Leopoldina e um com a Dona Amélia mas ele teve ele teve é acho que acho que foi um filho com a Marquesa de Santos e um filho com a Baronesa de Sorocaba Domitila de Castro vamos lá só pra gente não ficar viajando aqui enfim ele teve 289 filhos inclusive antes aqui eu tava tentando pesquisar tudo aqui mas eu me embanando que é tanto filho né ele teve um filho com a Amante que era oficial que a Marquesa era uma Amante oficial mesmo oficial assim que era a Amante que ele mais gostava e teve um filho com a irmã da Amante que era a Baronesa que depois vai se tornar a Baronesa de Sorocaba e aí ele já fez utilizou a famosa tática de tão me chamando lá em Portugal é Inês Brasil é filha de Dom Pedro mesmo tão me chamando lá em Portugal e aí ele por 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 adoração ao Brasil né como uma prova de amor abre muitas aspas aí por favor ele deixa o seu filho Dom Pedro de Alcântara aqui o Pedro de Alcântara no Brasil o Dom Pedro II aos 5 anos de idade pra governar o Brasil ele não era o filho mais velho mas era um homem mais velho tá ele é o filho era o filho homem mais velho tá bom ele não porque ele teve filhas antes mas homem pela hierarquia o homem assume ele era o mais velho se eu não me engano e aí o Pedro II vai assumir só com 14 anos vai dar um golpe da maioridade mas ele não vai poder assumir ele foi inclusive tutelado pelo José Bonifácio assim acaba a história de Dom Pedro I deixa eu ver o que vocês estão falando que tem exercício agora ô gente pesquisa vocês querem que eu faça um vídeo só sobre ah mas é porque isso aí é muito paga pau de família real não é não só por cunho histórico tá só por cunho não vou chegar no pessoal de hoje não vamos falar dos filhos faça um vídeo a gente faz um vídeo anota aí mozão mozão tá vendo né mozão tá aí no chat anota aí os filhos de Dom Pedro I tá para aí tá porque se começa a falar de Dom Pedro II vai vir o pessoal aí da família real atual vai falar eu sou dessa linhagem não entendeu vamos entender a hierarquia a hierarquia não a família do Dom Pedro I tá bom então é o seguinte vamos lá vamos pra questão ENEM PPL 2021 anotou mozão demorou faz mas vestido de ratinho eu vou até aí e fico atrás da bancada fazendo o xaropim ok pra fazer os exames de DNA né isso aí vamos lá gente vamos pra questão vai no império do Brasil apesar do apego a certo ideário do antigo regime esse coração que vem aqui do Brasil é comissada o império no império do Brasil apesar do apego a certo ideário do antigo regime as ideias e práticas políticas inéditas que se moldaram e se redefiniram naquela conjuntura acabaram por converter a coroa em estado e fizeram com que a política para hoje deixasse os círculos palacianos privados para emprestar uma nova dimensão à praça pública por consequente o novo império não mais podia fugir a obrigação de conduzir da sociedade fazer-se reger por uma constituição ainda que outorgada e articulando-se por meio de uma divisão de poderes que respeitasse a princípio falei isso pra vocês pelo menos a participação daqueles considerados cidadãos aqueles que podiam votar eram ricos parou com base no texto na formação do estado brasileiro prevalecendo ideias e práticas derivadas dos princípios a iluminista b federalista c republicano d democrático e abolicionista tá fácil a de amor que Dom Pedro tinha pelo Brasil perfeito lembra discurso pensamento iluminismo prática vai um pouco além do iluminismo tá mas não era abolicionista não era republicano era império e nem era federalista porque o federalismo vai ser aí a oposição ao unitarismo era unitarista vocês lembram que eu falei mas você tinha ideias iluministas de que os três poderes existem só que no final o moderador tava ali em cima né o que significa PPL pessoas privadas de liberdade tá bom é um ENEM que é feito para as pessoas que são privadas de liberdade obrigado pessoal que respondeu obrigado mozão segunda questão aí ENEM digital 2020 depois da independência só para explicar o PPL ele é o mesmo conceito de prova tá ele é aplicado no mesmo dia ou no tempo depois gente não sei o PPL mas é o mesmo conceito de prova assim então assim às vezes eu gosto até mais das questões do PPL né brigou com Dom Pedro tá mas depois assim eles tinham respeito um pelo outro tá mas brigou durante a questão da constituição Bruna durante o processo de constituição depois eles até resolveram fizeram as pazes e tal depois da independência em 1822 desculpa eu tô ficando sem voz o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos estados nacionais da América Latina em muitas regiões do Brasil essas divergências foram acompanhadas de revoltas inclusive contra o imperador Dom Pedro I com a abdicação deste em 1831 o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sobre o regime regencial depois que o Dom Pedro vai embora o Brasil vira o período regencial porque o Dom Pedro II não pode assumir vai ser a nossa próxima aula de revisão de história do Brasil que vai ser na outra semana porque a gente faz semana história geral semana história do Brasil vamos lá aí é uma questão que fala de regência porque cita o Dom Pedro I a instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente do que? a instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente do que? que teve essa instabilidade? a disputa entre as tendências unitarista e federalista b tensão entre as forças do exército e marinha nacional c dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina d extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos e reivindicações da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática por que que deu essa crise aí gente? perfeito é a tendências unitarista o debate era a confederação do Equador criticava o unitarismo do Dom Pedro a cisplatina criticava o unitarismo e queria se separar então você tinha debates entre tendências unitaristas e federalistas a alternativa A só pra explicar na B não existe exército ainda falamos aqui na C você pode até poderia até ser platina mas não a amazônica a gente tá falando da região platina mas não da amazônia tá? não é o debate aqui não tinha extensão de voto pra estrangeiro no Brasil e não é reivindicações da ex-metrópole na esfera comercial e diplomática não tinha não tinha ex-metrópole que seria Portugal o Brasil pagou e foi entendeu? essa é a questão próximo aí vambora ENEM 2019 é o texto aí do Laurentino Gomes hein? vamos lá entre os combatentes estava a mais famosa heroína quem lembra dessa questão? quem lembra dessa questão? a mais famosa heroína da independência nascida em Feira de Santana filha de lavradores pobres Maria Quitélia de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses apesar da proibição de mulheres nos batalhões essa é uma questão que pega de sociologia também nos batalhões de voluntários decidiu-se alistar as escondidas cortou os cabelos amarrou os seios vestiu-se de homem incorporou-se as fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros no processo de independência já sabe se caiu questão aí de primeiro reinado vocês colocam a alternativa mentira não faz lê a questão tá? não vai na minha não no processo de independência do Brasil o caso mencionado é emblemático porque evidencia o que no Brasil lá no século XIX a. a rigidez hierárquica da estrutura social b. a inserção feminina nos ofícios militares c. a adesão pública dos imigrantes portugueses d. a flexibilidade administrativa do governo imperial e. a receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios tá fácil essa não é uma questão de política de primeiro reinado mas é uma questão de sociedade daquele período alternativa A tá falando de Maria Quitéria uma das heroínas da independência da Bahia e do Brasil que prendeu seios cortou o cabelo vestiu uma farda de homem e foi para as fileiras se alistar pela independência com o nome de Soldado Medeiros parou deixa eu pegar um deles aqui fugiu tá mostrando que existe uma rigidez hierárquica na estrutura social brasileira naquele período tá ela não poderia fazer isso mas ela fez é não tinha inserção feminina foi só ela que conseguiu burlar isso tudo mas não era não tinha nenhuma inserção feminina nos ofícios militares não tinha adesão pública de imigrantes portugueses não existia flexibilidade administrativa do governo de Dom Pedro era unitarista centralizador e pronto e aí essa é sensacional receptividade metropolitana aos ideais tipo assim Portugal gostava das ideias de que o Brasil iria se separar Portugal não tô gostando tô gostando tô gostando né essa é tensa né essa é a nossa Joana Dark exatamente vem cá vem cá vem cá parou viu então é isso né gente assim ficou legal né acho que ela foi bacana demorou mais tempo do que eu imaginava também que é muito difícil também né falar desses assuntos todos mas já estamos voltando aqui eu ia continuar a live na Twitch agora porque eu comprei um joguinho de Fórmula 1 Manager em 2022 eu fiz uma corrida lá do do Barém ia fazer uma outra agora mas eu ia depender de quanto tempo que essa live ia demorar se ela demorasse uma hora eu faria continuaria na Twitch em live não vai ser dessa vez porque vocês estão vendo que a minha voz já tá indo mas eu agradeço demais é mozão vem logo que eu tô com saudade tá fazendo falta ó sua cadeira seu computador aqui atrás mas aqui pra não perder o costume a garotada quer aparecer a garotada quer aparecer eles estão aqui aprontando tá na hora do também te amo tá na hora do jantar né lembrando galerinha que amanhã tem live de biologia no canal Renologia peraí vamos dar esses recados mesmo mozão coloca o link aí da live do Thiago aí pro pessoal pegar aí ó vamos lá gente por favor sigam lá o Thiago lá e acompanhem as lives semanais do Thiago semana que quinta-feira amanhã amanhã às 19h30 o link tá aqui na descrição o segundo link aqui na descrição mas vou pedir pro mozão colocar aí pra gente o link tá aí na descrição Thiago passa aí de novo eu peço desculpa por pedir novamente se o Thiago tiver aí mas amanhã tem live às 19h30 semana que vem gente não abandonem a gente segunda-feira da semana que vem é revisão de Manuel Kant olha Kant e redação tudo a ver deixa eu pegar o Woody é olha lá amanhã 19h30 no canal do Thiago mozão postou aí o link sistema peguei o Woody peraí vem cá vem cá sistema digestório peraí é respiratório vem cá tá na hora deles comerem canal do live sim às sextas-feiras é e eu vou abrir de novo a caixinha lá no Instagram me sigam no Instagram porque lá vocês sugerem os temas pra pra reviso pra temas de redação pra gente poder fazer um referencial teórico pra vocês tá bom despede do pessoal professor não sei se você vai ler mas foi seu canal foi fundamental para a minha aprovação da Universidade Federal de Alagoas muito obrigado por tudo eu que agradeço eu não sei o nome mas eu agradeço viu e sucesso sempre eu agradeço gente da Bejude pessoal da Twitch também obrigado gente semana que vem segunda-feira Emanuel Kant e depois a gente vai falar de Revolução Industrial e Revolução Francesa na quarta amanhã lá no Renologia sistema digestório e sistema respiratório eu vou estar lá acertando todas as questões obrigado obrigado Thaís obrigado Thalita Emine Thaís Mariana Bruna José a Ana que tá sempre aí com a gente também a Lígia a Lê o canal Loucomania que tá sempre contribuindo é sempre muito importante a sua contribuição muito obrigado mesmo tá e é isso gente é obrigado viu beijo beijo mozão daqui a pouco te ligo tá vou alimentar os dogs amo vocês de coração ah pega o link o link do material em pdf tá aí beijo gente obrigado pessoal do atlete também beijo gente fui fomos e aí ó e aí Obrigado.